Os ciúmes que tem o Miguel São demais, não toleres a mel E a maneira de ser, diz a mel O que já não suporta Miguel Miguel, Isabel, quem ia supor? Miguel, Isabel Perderá o amor Ela vive pensando em Miguel Ela morra por ver Isabel Ela pensa que há outra Isabel E ele pensa que há outro Miguel Miguel, Miguel, Isabel Quem ia supor? Miguel, Isabel Perderá o amor Tão distante ficou o Miguel Por orgulho que deu Isabel E sozinha ficou Isabel Por não ter perdoado ao Miguel Miguel, Isabel Perderá o amor Amém 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 Amém